Todos sabemos o que é isto, mas como se afinam as suspensões, o trabalho é feito e como é feito, fomos descobrir as respostas. Neste caso estamos com o amortecedor do Citroën DS3 R5. Nós temos, neste caso em particular, quatro pontos onde podemos mexer e tentamos adaptar isso mediante os troços, mediante as condições que temos de gripe, mediante se o troço está bastante degradado ou não, se é uma primeira ou uma segunda passagem, tentamos afinar isso. Todas essas afinações são já testadas no mando e teste, em testes anteriores, para conseguimos perceber que soluções é que podemos adaptar durante todo o rally. Nós temos aqui o chamado low speed, que é aqui um parafusinho de transnambar que tem aqui no meio. Depois temos o high speed, que é uma 12, uma chave perfeitamente normal que afinamos por fora. Basicamente, isto aqui são afinações em compressão, de baixa e alta velocidade. Depois temos, neste caso do Citroën, temos uma chave especial da PSA, onde afinamos aqui o rebound. Nós normalmente, e quando soube os pilotos falar, é o fechar e o abrir cliques, não é? Aumentar e tirar cliques. Normalmente, o que a gente faz é, se queremos amaciar, abrimos, em compressão, por exemplo. Quando a gente diz abrir, é sentido anti-horário, portanto abrimos para aqui, certo? E fazemos essas afinações, mediante os troços, mediante o que a gente estudou pré-rally. E fazemos essa afinação. No caso particular do Citroën, temos uma outra extra afinação, que é o bump stop. É um bump stop hidráulico. Tem muito pouca influência no trabalhar, mas é um outro ponto que a gente também trabalha muito. É preciso trabalhar os pilotos e navegadores para que estes possam mudar a afinação no final de cada troço. Na Sports and You, os pilotos e os navegadores vêm regularmente à oficina para aprenderem a fazer o máximo de intervenções possíveis no carro, não só de suspensão, coisas mesmo flagrantes, mudar um braço, coisas importantes. E depois, durante o teste, o que acontece é que trabalhamos a equipa técnica e os pilotos, trabalhamos em conjunto, fazemos afinações. Muitas das vezes nos testes, inclusivamente, a gente pede ao piloto ou ao navegador para estarem eles a fazer. Nós estudamos o melhor 7 mil e eles depois fazem isso no teste, vão treinando. E para também saberem qual é que é, o que é que tem que fazer em determinado tipo de condições. A equipa ouve o que o piloto sente e ajusta isso aos gráficos que mostram o comportamento do carro.